3 mil carros só nesse pátio aqui em São Paulo Vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá e lá atrás, cara Vai até o finalzão, é uma infinidade, é muito carro Meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal Você já sabe, quando eu tô com esse colete aqui chamando a atenção, parece uma pilha, velho Quando eu tô com esse colete aqui, tô gravando na Copart É questão de segurança, porque eu fico andando no pátio inteiro Eu tô num dos maiores pátios de leilão que tem em São Paulo Aqui em Budazard Lembra quando eu fui pros Estados Unidos, Miami, Orlando, várias vezes Mostrei o pátio da Copart lá nos Estados Unidos Pois é, o que eu acho legal é que mantém o padrão É o mesmo padrão, o que muda são os carros Mas o padrão é a mesma coisa Você sabe que eu gosto de carro diferente, né? Carro normal não é comigo não Carro normalzinho foi o início pra começar a ganhar dinheiro Aí você vai aumentando Galera, isso aqui eu vou te contar A X1 já foi sonho de muita gente Quando isso aqui lançou, cara, só pleboizada tinha Aí depois foi barateando, barateando aquela coisa toda Ainda é sonho de muita gente É um baita de um carro Sabe o que eu acho legal dentro do leilão? É onde os sonhos se realizam Por exemplo, você pega uma pessoa que tem um Gol ou um Palio E vê uma X1 dessa aqui Por mais que ela é mais antiga Vê um carro desse aqui Vem a possibilidade que antes você não tinha Porque era muito carro Aí você pode comprar uma dessa dentro do leilão Essa aqui, se não me engano, ela é recuperada de roubo e furto Beleza, mas tem várias situações Pode ser de pequena monta, de média monta Aí você pega uma X1 dessa aqui, cara Onde a realidade pode se tornar uma verdade na sua vida Ou seja, um carro que era muito caro antes Hoje, quem sabe você pode comprar um carro desse dentro do leilão É isso que eu acho muito legal dentro do leilão Que antes, cara, por exemplo Os carros que eu sempre comprei Carro de meio milhão que lançou, chegou no Brasil 600 pau, meio milhão Hoje com 100 conto, com 60 conto Você já compra, cara Isso é muito legal E isso é um nicho dentro do leilão Por exemplo, ó Gosta? BMW com banco caramelo Aí você é patrão, Jaca Olha que legalzinha, mano Que bacaninha Ela tá suja porque tá num pátio aqui de terra normal Não tem problema Mas olha que coisa linda Esses detalhezinhos aqui, tá vendo? Isso aqui você mesmo arruma Não tem problema Você arruma Tá vendo isso aqui, ó Isso aqui, acho que é de roubo e furto Acho que eles tentaram abrir a porta por aqui Mas beleza É um carro que você tem que, claro Ficar esperto Porque BMW, meu amigo Tem aquela famosa frase que todo mundo repete, né? Que nada mais caro que uma BMW barata Errado Nada mais caro que a falta de conhecimento Pode comprar uma BMW barata Se você não tem conhecimento Nada adianta Então, essa frase meio que não cola, tá bom? Ó Gosta? X1 Aqui, por exemplo No parte da Copart Quando você for visitar E você encontrar isso aqui no para-brisa Significa o quê? Que o carro liga e engrena Isso aqui é um código entre eles Mas o carro liga e engrena Não significa que o carro pode andar Não sei Mas que ele liga e engrena E nem ele liga É isso que eu gosto de achar ainda Não Esses carrinhos aqui, cara Que muita gente fala assim Nossa, quem vai comprar? Cara, isso aqui é sonho E quando você pega um nicho, por exemplo Eu vou trabalhar com um nicho de sonho de muita gente O que é um nicho de sonho? É uma X1 É pegar uma, que eu já mostrei Uma Hand Rover Super Sport Super Charger Butterfly 2000 5.0 E faz café Sacou? Então é esse tipo de nicho Que também é legal Cara, não existe o certo e o errado Quem faz o certo e o errado é você Ó, semana que vem eu vou mostrar Tem uma empresa, ó Botou 30 desses aqui no leilão 30 30 E eu vou mostrar pra vocês, cara Legal, né? Corolla Cross Cross só porque é o SUV Mas beleza Então, são oportunidades que aparecem dentro do leilão, cara Que é muito legal E esse carro aqui eu vou te contar uma coisa, viu, meu? Ó, pequena monta Olha que show de carro Lindo Tá fácil de arrumar? Fácil Tranquilo Aliás, tá chegando agora Deixa um like Não esquece Se inscreve no canal Porque cada vez que você se inscreve E você gosta O YouTube recomenda esse canal Pra mais pessoas E mais pessoas vão conhecer o leilão, tá? Mas não esquece Se inscreve no canal Porque, meu A tua participação é muito importante Se liga Gosta de Corolla? Quem não gosta, né? Corolla, cara É um carro que todo mundo quer É a mesma coisa Tinha um outro Civic Ó, tem um Corolla e um Civic Corolla e Civic Corolla e Civic é o que todo mundo quer Corolla e Civic é muito disputado dentro do leilão Por isso que Corolla e Civic O preço sempre vai se elevando Lógico que tem umas pérolas lá no meio Que você fala assim Passou Peguei Me dê bem Sempre vai ser Mas põe na cabeça que Corolla, Civic, Honda, Toyota São carros muito desejados dentro do leilão São carros onde um giro é muito rápido Ou seja, o que é isso? Significa que se você compra um Civic Comprou barato Fez toda aquela conta que eu já ensinei milhares de vezes Se deu bem Você vai vender rápido É diferente de pegar, por exemplo Uma Mercedes Ou um carro um pouquinho mais diferente Vai vender? Vai Vai demorar um pouquinho mais Não tem problema Mas Corolla, Civic, Honda, Toyota São os carros muito As marcas muito desejadas dentro do leilão Mas eu gosto disso aqui, cara Cada um, cada um, tá? Você não gosta? Eu gosto, cara Qual o problema? Vai falar o que? Coloca nos comentários Quer falar alguma coisa? Coloca nos comentários aí, cara Eu gosto Na boa É um nicho legal Gosta de Mercedes, cara? Que bonito, hein? Vamos abrir aqui, ó Rapaz A interna da Mercedes, cara É o seguinte, ó O que que se compara a uma Mercedes dessa aqui? Tipo, marcas Audi, certo? Então, você pega Audi e Mercedes Legal BMW também Só que a minha opinião, tá? Cada um coloca a sua opinião aí nos comentários Eu acho o acabamento da Mercedes Assim, a linha fina da Mercedes Muito superior a, por exemplo De BMW De Audi Enfim Eu acho a linha dela Muito bem acabada Entendeu? Cara, esse carro é muito louco, né? Imagina Imagina você, cara Que quando lançou esse carro E realmente Devia ser uma baita grana E hoje você tem a possibilidade De realizar o sonho E isso que é legal nos carros, cara Que eu sempre fico andando pelo pátio E sempre de olho O que que seria legal? O que que mexe com a cabeça das pessoas? O que que realiza o sonho? O que que pode resolver a vida de uma pessoa Que sempre quis ter esse determinado carro Ele nunca pôde ter Porque era muito caro E hoje, dentro do leilão Essa pessoa pode comprar esse carro Não importa E aí, gosta disso aqui? Ah, uma estradinha Mesma coisa Por exemplo Tem gente que só vai achar isso aqui lindo Legal, cara Você acha lindo? Manda ver Muitas vezes Eu já vim pra leilão Apenas pra Vou comprar um determinado carro Quando eu chego aqui pra ver, cara Eu vejo Quando eu chego aqui pra ver Eu falo assim Mano, peraí Eu pensei em comprar só esse carro Mas Olha esse outro carro aqui Olha que novidade Olha que legal Olha o horizonte que abre Então Assistir os vídeos do canal Frequentar pátio Andar pra lá Andar pra cá Dar uma fuçada Cara Você vai achando Muita coisa legal Isso aqui, ó Vou te mostrar uma coisa Eu nunca comprei um desse aqui Então eu vou mostrar bastante Por quê? Porque eu quero comprar um desse Eu vou fuçar esse carro Então Nos próximos vídeos Você vai ver muito carro desse jeito Se eu mostro É porque eu tô afim Entendeu? SW4 Baita do mercado Pra um carro desse aqui Olha É uma série especial Esse revo aqui Não sei, é? Bota nos comentários Eu não sei Cara, que carrão, hein? Vixe Que show, cara Tem um amigo meu Que é Ele é leiloeiro E ele também é fazendeiro Ele tem uma igualzinha Dessa aqui E a mesma cor Dentro do carro Fica chique o negócio aqui, né? Olha o tal, hein? Desse carro Galerinha Vai pra leilão Quando eu não sei Nenhum valor Mas vai pra leilão Esse aqui Ainda é um carro muito caro Saca? Por mais que tá no leilão Ainda é muito caro Um carro desse aqui Cara, ele é bonito, né? Imponente Pelo amor de Deus Coloca nos comentários aí Por que a galera gosta tanto Desse carro aqui? Um Veloster Sabe o que ele é? Ele é um carro bombado Só que com um motor de enceradeira É a minha opinião, tá? Não briga comigo não Ele é um carro legal Um carro bonito Mas já foi a época, né? Que quando lançaram Chegou no Brasil, cara Você vê Tá dentro do leilão aqui Em algum momento Ele vai pra leilão E ele liga e engrena Em algum momento Ele vai ser vendido Quando ele chegou no Brasil Ok Um design diferenciado Aquela coisa toda Mas ele não pegou não, viu, cara? Não pegou esse carro aqui não Né? Vou mostrar aqui, ó Gosta? Galer Na boa O carro Aí você olha por fora assim Ok Ele tem uma proposta legal Vai pra leilão Alguém vai comprar Vai se divertir E vai realizar um sonho Ótimo Muito legal Mas você abre o carro aqui, mano Aí você já dá de cara com o HB20 Sacou? Aí você fala assim Cara Eu tinha um sonho de ter um Veloster Carro animal Aí você tá dirigindo Você lembra do teu antigo HB20, mano? Não sei Não sei Coloca nos comentários aí Mais um Veloster Legal Mas eu não quero mostrar ele, não Quero mostrar esse aqui pra você, ó No meio do mundo Tem 3 mil carros aqui, galera 3 mil No meio deles Ó o teu sonho aqui Golfeira vermelha Louca, hein? Na boa Ó Eu vou falar a verdade pra você, hein Golfe sem teto É gol Será? Briga comigo não, tá? Uma piada Ele é 2014 Esse golfe aqui Olha que bonito Vermelho, né? Mas falta um teto, né? Sei lá Faltou um teto Que belezinha, ó Acho que isso aqui é recuperado de roubo e furto E ele é manual, cara Olha que da hora Esse golfe, cara Bacaninha, né? Tá aqui, ó No meio dos carros No meio dos carros aqui do leilão Recuperado de roubo e furto Saca? Um TSI bonitinho Ó Todos esses carros aqui Já foram vendidos No último leilão Ó que bonitinho Tinha uma preta dessa aqui Comprei de financeira Essa aqui, ó Acho que é de roubo e furto Ou é de financeira? É de roubo e furto, tá? Mas foi vendida dentro do leilão Legal esse carro aqui A minha tinha teto Olha lá Tá até com o manual de instruções ali Essa daqui, ó Já foi vendida dentro Carro legal, viu? Carro legalzinho, ó Tem tudo aqui, ó Manual de instrução O antigo dono deixou aí Levaram e tá de volta Recuperaram aquela coisa toda Porque carro recuperado de roubo e furto É assim que funciona Você compra o carro Aí roubaram lá Tá segurado Todos os carros que tinham o quê? Tinha um seguro Então tava segurado Alguém foi lá Roubou A seguradora conseguiu resgatar Indenizou o antigo dono E pega o bem E coloca pra vender Simples assim Depois você passa pro teu nome Tem alguns trâmites E já era, cara Você resolve a situação, entendeu? Então, galera Pensa O que você pode realizar de sonho, cara? É isso que eu tô falando Esse vídeo é pra isso O que você pode realizar de sonho Dentro de leilão Que você, cara Não tinha a menor ideia Que poderia acontecer na tua vida Sei lá Quem sabe Cara, quem sabe o teu sonho Sempre foi ter Uma Uma BMW dessa Imagina Aí você vai na loja Quando você fala Não tenho como comprar Dentro de uma loja Aí você vem no leilão Por exemplo Na época Faz o quê? Mais ou menos um ano e pouco Eu comprei uma dessa preta Meu Linda, maravilhosa Com teto Cara Era show Eu paguei 35 mil Recuperada de financiamento Fiz pouquíssima coisa nela Recuperada de financiamento Essa aqui Nem sei quanto pagaram Tudo mais Mas é um carro Que acaba se tornando O sonho Saca? O sonho possível Vamos usar isso aqui Vamos usar tudo isso aqui Para ganhar dinheiro Depois a gente se diverte Entendeu? Se divertiu? Aí beleza Ganha dinheiro Sem crise Outlander Bonita, né? Cara Legal Tinha um amigo meu Que tinha uma dessa aqui De uso Gostava Amado Tinha dois filhos Ó Carrão, né? Essa aqui está com 170 Essa aqui está com 164 mil Com a M rodada Mas se eu ver Legal Como que você faz Para realizar sonho Primeira coisa Eu penso assim Usa isso aqui Para ganhar dinheiro Ganha o dinheiro Aí sim você começa A se divertir Mas Põe na cabeça uma coisa Você só consegue Fazer uma coisa dessa Com experiência Porque sem experiência Meu amigo Você só vai perder dinheiro Dentro do leilão Agora Escolhendo um bom leilão O que mais? Sabendo fazer Colocando na ponta do lápis Se o teu sonho É uma realidade Ou se o teu sonho É apenas Ainda um sonho E quem sabe Se torna realidade Coloca na ponta do lápis Seja verdadeiro Com você mesmo Porque Respondendo tudo isso Cara Você tira de letra E você escolhe Um bom leilão E você começa A andar Para lá e para cá E começa a sonhar O que poderia mudar Na sua vida Em relação a ter um carro Melhor do que você já tem Ou quem sabe Ganhar mais dinheiro Com o leilão Tá bom? Se você gostou desse vídeo Meu amigo Desce a mão nesse like Não esquece Se inscreve nesse canal Todo dia tem vídeo De leilão Eu te ajudo a ganhar dinheiro Com o leilão Tamo junto Tchau